Me diz aonde a gente vai Me diz aonde a gente vai fazer Podemos ir pra uma balada Ver a galera enlouquecer E depois vamos lá pra casa Você não vai se arrepender Você ama eu, você ama eu que eu amo você É hoje que vai rolar Aquele esquema no fim da noite Nós vamos nos amar Vai ser tão lindo, contagiante Mas não me venha com promessa, por favor Eu te conheço bem, sei o que você quer Não vem com esse papo, não caio no seu calor Sei do que você gosta É sexo sem amor Me beija, se joga em minha cama Me leva à loucura, depois jura que me ama Entra, rasga minha roupa, faz o que bem quer Me usa, se lambuza e depois cê dá no pé Me beija, se joga em minha cama Me leva à loucura, depois jura que me ama Entra, rasga minha roupa, faz o que bem quer Me usa, se lambuza e depois cê dá no pé Gatinho lindo, chega junto Que hoje a balada é top Chama a galera, cê tá mesmo Universitário também pode Pode, 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 pode Pode beber, pode zoar Beijar na boca, pode até fazer um tchan, 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 tchan bluq Música Música Baby, you're really in love C 뭐, you're happy with me You just came here charm There's nothing wrong with me Baby, what you're dreaming of If you were wise with me guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo As cores dão vida ao mundo E os cartuchos da Ecológica dão vida às suas cores Ecológica Inspire-se Não podem aí Hoje eu vou pro dia, eu vou pro crime De limousine vou chegar, meu camarote vai bombar Ostentando na balada até o dia clarear Vamos beber, vamos dançar, a noite é nossa, vem pra cá O chão do chão do chão do chão de água tem lá, então, você vai ser lomão e não se apega, pega, 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 pega vai arrocha, vem que eu tô querendo, pegue, não se apega, pegue não se apega, pega. Eu vou me acabar Ah, eu já sei bem o que fazer Não quero o pé rapado com salário atrasado Ah, você tem mais que se fudir Já não tenho culpa, se gastou tudo na fada Agora pode ficar na sua Esqueça, pois não vou te querer Agora não adianta a verdade Sem dinheiro não tem amor, nem cumplicidade Eu já tenho carro, já tenho teto E se fiquei contigo foi porque eu gasto Do seu KKKKKK cartão de crédito Eu gosto do seu KKKKKK cartão de crédito Eu vou gastar KKKKKKKK cartão de crédito Comigo é na paz do beijo Comigo é na paz do amor Comigo não tem dia se me disse Não tem chove, não morre Desse jeito eu sou Mas quando eu te pegar Você vai ver, você vai bem Ai de ti, ai de ti, ai de ti Vai se amarrar Só vai querer saber de mim Você vai estar bem E eu também Você vai estar bem E eu também Comigo é na paz do beijo Comigo é na paz do amor Comigo não tem dia se me disse Se não tem chove, não morre Desse jeito eu sou Comigo é na paz do beijo Comigo é na paz do amor Comigo não tem dia se me disse Se não tem chove, não morre Desse jeito eu sou Se o seu carro tá quebrado E você desesperado O pujante vai te ajudar Acabou a bateria O óleo já venceu Ligue pro pujante Pujante, pujante Sempre pronto pra te ajudar Pujante, pujante É só você ligar Pujante, Auto Peças Avenida Colombo 4358, zona 7 Telefone 4009-9200 Música 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 To tell the stars above Don't forget To remember me, my love Viajei de tão longe pra poder mais uma vez Te encontrar Do teu corpo fazer meu abrigo E me proteger de tudo que a solidão nos traz Como os mistérios da vida Você se faz um deles para mim Eu procuro mesmo assim, não há nada Que me faça te esquecer tão fácil assim Fugir dessa ilusão não adianta Quero ter você pra mim Já não sei se vou te esquecer tão fácil assim Essa beleza do amor ainda está em mim Sonho toda noite ter você aqui pra mim Saudade traz sua lembrança pra junto de mim Só me resta sonhar Imaginar seus beijos E todo seu corpo junto ao meu coração Que jamais vai esquecer Alguém como você Alguém como você Ainda está em mim Ainda está em mim Sonho toda noite ter você Você aqui pra mim E toda noite ter você Saudade traz sua lembrança Combrança pra junto de mim Só me resta sonhar Imaginar seus beijos E todo seu corpo junto ao meu